Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de química e essa videoaula é mais uma falando um pouquinho sobre a teoria de Arrhenius. Aqui vamos discutir a teoria ácido e base de Arrhenius. Já temos uma videoaula no canal onde a gente fala apenas da teoria de ácido para Arrhenius e outra que falamos apenas da teoria de base para Arrhenius. Essa videoaula aqui é um resuminho rápido do que a gente já viu aqui no canal falando sobre isso, beleza? Então basicamente, sempre que você ver uma substância e ela começar com a letra H, a gente tem um ácido, beleza? Então vamos supor aqui que a gente tem o seguinte, H2SO4. Bom, a gente começou com H, então H2SO4 é um ácido, esse ácido aqui é chamado ácido sulfúrico e é um ácido considerado forte. Temos aqui então um ácido. Agora se eu colocar uma substância que ela terminar a sua fórmula molecular, observem que isso que eu escrevi aqui foi uma fórmula molecular, tá bom? Vou resumir como Fm. Se eu terminar uma fórmula molecular com OH, com o grupo hidroxila, significa que nós temos uma base. Exemplo, se eu colocar NaOH, que é o hidróxido de sódio, terminei com OH, então eu tenho uma base, belezinha? Então vamos escrever aqui na frente, temos uma base. É claro que essa não é a definição que Arrhenius dá para ácidos e para bases, tá? Isso aqui é apenas um macete que a gente está utilizando. Terminou com OH, é base. Começou com H, é ácido, beleza? Esse é o nosso macetinho. Então, agora a gente vai ver o que Arrhenius fala sobre ácidos e o que ele fala sobre bases. Antes de falar exatamente de Arrhenius, eu vou colocar aqui algumas fórmulas moleculares e vocês vão pensando aí, pô, é ácido, é base? Só para ir mais ou menos praticando, né? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, HCN, se eu colocar aqui MNOH4, se eu colocar aqui, por exemplo, HI, se eu colocar, vamos botar aqui na frente alguns, né? Se eu colocar aqui HCL, se eu colocar FEOH3, MGOH2, e aí? O que a gente está tendo aí? HF. Então, vamos lá, ó, é bem simples. A gente vai dar uma praticada, eu nem vou escrever, só vou falar. HCN começou com H, é ácido. MNOH4. Esse 4 significa que a gente repete 4 vezes esse OH dentro da nossa molécula, tá bom? O que está dentro do parênteses repete 4 vezes. Então, ó, eu terminei com OH, não terminei? Então, é base. Comecei com H, HI, ácido. Comecei com H aqui, ó. HCL, que é o ácido clorídrico, né? H, ácido. Começou com H, é ácido. Terminei com OH aqui, base. Comecei com Mg, terminei com H, base. Comecei com H aqui, ácido. Beleza, né, gente? É fácil, bateu o olho e você vai saber o que é um ácido e o que é uma base. Só que agora, isso daí, pessoal, não é o que a Reynolds fala. Ele não chegou e disse, ah, começou com H, é ácido, terminou com H, é base. Isso é um macete. A gente vai utilizar e quase sempre o macete dá certo. Professor, quase sempre como assim? Estava achando que isso aqui era uma regra, era geral. Não é bem assim. Por quê? Vocês já pararam para pensar na molécula mais famosa que a gente conhece? H2O começou com H, não é? Você pode falar assim, ácido. Mas, ao mesmo tempo que ela começa com H, a molécula de água também termina com H. Observem que a molécula de água pode ser representada dessa forma aqui. Essa forma aqui a gente chama de forma de Lewis, né? Quando a gente coloca só as bolinhas representando os elétrons, né? Então, na forma de Lewis, Vamos escrever aqui o nome do rapaz, Lewis. Na forma de Lewis, a gente tem o seguinte. A gente começa com H, se vocês derem uma boa reparada, começamos com H e terminamos com OH. É engraçado, mas a água, ela é anfótera. Que diabos é isso, professor? O que é anfótera? Anfótera é, observem, começou com H, é ácido, não é? Ácido. Terminou com OH, é o que? É base. A água, ela é ácida e básica. Ela é as duas coisas. Ela tanto é um ácido, como ela é uma base. Ela pode agir como ácido e pode agir também como uma base. Mas o que é importante para a gente aqui é entender a definição de Arrhenius. Porque o professor vai chegar lá na prova, né? E vai perguntar, qual a teoria de Arrhenius sobre ácidos? Qual a teoria de Arrhenius sobre base? Aí você tem que escrever aquilo ali, né? O que você quer saber é o seguinte. O que ele diz que é um ácido e o que ele diz que é uma base? Ácido para Arrhenius é uma substância que em contato com água libera H+. Então eu vou dar uns exemplos para a gente aqui, tá? Olha só. Vamos pegar um daqueles ácidos que a gente tinha na página anterior. Por exemplo, HCl. HCl mais água. Olha lá, vamos lembrar. Arrhenius diz que o ácido é uma substância que mais a molécula de água, tá? Vai liberar H+. Só que agora eu vou fazer um porém aqui. Quando o químico falar H+, ele pode estar querendo falar H+, que é um átomo de hidrogênio apenas, ou ele pode estar falando do hidrônio, só que de uma forma resumida. O hidrônio é isso aqui, H3O+. Tá bom? Então, normalmente, quando a gente falar em ácido que libera H+, a gente não está querendo falar de um H+, de um hidrogênio. A gente quer falar de um íon hidrônio, de uma molécula de água com mais um hidrogênio. Ao invés de estar 2, vai estar 3. Tá bom? Então, isso aqui é uma forma de dizer que a gente tem um H+, de dizer que a gente tem um hidrônio, a gente fala que temos um H+. Tá bom? Então, olha só. Quando o Arrhenius fala que tem que liberar um H+, você pode observar liberando um hidrogênio ou formando um hidrônio, que é a mesma coisa. Tá bom? Então, o que acontece? Esse ácido, ele tende a doar esse hidrogênio para a base, que vai ser a água aqui no caso. Então, o ácido vai dar o hidrogênio para a base. A reação ocorre entre um ácido e uma base. Tá bom? A água aqui é uma base. E aqui nós temos um ácido. O ácido vai doar o hidrogênio e a base vai receber o hidrogênio. O que vai acontecer? A água vai virar isso aqui. H3O+, mais esse cloro aqui, ele vai virar Cl-, que é o cloreto. Então, observem. A gente formou hidrônio. Ou seja, a gente formou tal do H+, já que H+, hidrônio é a mesma coisa. Então, se eu formei um H+, quando o HCl estava em contato com a água, significa que o HCl é um ácido. É basicamente isso. E a base? O que a Rennes fala sobre base? Ele diz o seguinte, que base é uma substância que, quando dissociada, ou seja, quando ela é separada, ela forma um íon negativo chamado OH-. Vamos botar um exemplo aqui? Pode ser NaOH. NaOH. Observem. O que é fazer a dissociação? É a gente pegar essa molécula e separar ela. A gente quebrar a ligação que ocorre entre o sódio e a hidroxila, esse OH. Fazendo essa dissociação, o que vai acontecer? A gente vai ter um Na+, um sódio positivo, mais um grupo hidroxila, OH-. Como eu formei essa hidroxila, eu tenho aqui uma base. Observem que vocês, mesmo sem saber a definição de Arrhenius, só de bater o olho, vocês já sabiam que isso aqui era uma base. Por quê? Porque termina com OH. Beleza? Então, para Arrhenius, uma base é quando você separar, uma parte vai ser negativa e a outra parte vai ser positiva. A parte negativa vai ser sempre a parte do OH, que é do hidróxido, tá bom? Que é o nome desse OH, a gente chama de hidróxido. Pessoal, belezinha até aí? Se você ficar com dúvida, qualquer questão que não tenha ficado clara para você, é só deixar aqui nos comentários que posteriormente eu posso estar vindo e responder as suas dúvidas. Tá bom? Então é isso daí. Se gostou dessa videoaula, deixe um like, deixe um gostei nesse vídeo, porque ajuda na divulgação do vídeo e ajuda também um pouquinho na divulgação do canal. E se você gostou muito dessa videoaula e quiser compartilhar ela com seus amigos, compartilhe ela nas suas redes sociais para que seus amigos que às vezes estão estudando a mesma matéria possam aprender um pouquinho aqui com a gente também, beleza? Assim você ajuda seus amigos e ajuda também o canal Estuda Mais, beleza? É isso daí. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau.